O Globo transmite ao vivo nessa madrugada, às 20h para as 4h da manhã, o treino classifica fora para o GP da Austrália, fica ligado, hein? E um julgamento ameaça a equipe do Felipe Massa. A moda dos filmes ingleses, juízes de toga e peruca. Só que estes aí são australianos e julgavam um caso de verdade. Uma ação de Riedo van der Garde contra a Sauber. O holandês alegou ter um contrato para pilotar um dos carros da equipe suíça na temporada 2015 da Fórmula 1. O problema é que a Sauber também assinou com outros dois pilotos, o sueco Marcos Eriksson e o brasileiro Felipe Nasser. As duas primeiras decisões da justiça australiana foram contrárias à Sauber. Por isso, van der Garde apareceu cedo na pista e até vestiu um dos macacões da equipe, com o número 9, de Marcos Eriksson. Perguntado se iria correr no fim de semana, van der Garde falou, não sei, vamos ver. Entrei nos boxes para ver se consigo entrar no carro, porque sou muito mais alto do que ele. Apesar de mostrar confiança, o holandês não tinha autorização da Federação Internacional de Automobilismo para guiar o carro. Ele precisava de uma superlicença para a temporada 2015, uma espécie de carteira de motorista dos pilotos de Fórmula 1. Mas não tinha isso. A apreensão diminuiu ao meio-dia e 20, horário de Melbourne, 10h20 da noite de quinta-feira, horário de Brasília, quando Felipe Nasser entrou no carro número 12 da Sauber. Uma comprovação de que o brasileiro participaria da primeira sessão de treinos livres do fim de semana. Iria, mas não participou. Nem Felipe Nasser, nem Marcos Eriksson e nem van der Garde. Àquela altura, a justiça australiana ameaçava prender os carros da Sauber ou prender a chefe da equipe, Monisha Cautenborn, caso os outros dois pilotos entrassem na pista. Felipe ficou 50 minutos dentro do carro, até desistir do primeiro treino. Já estava agoniado ali, vendo todo mundo andar e a vontade era grande de estar na pista. Para a segunda sessão de treinos, com a condição de tentar um acordo com o Van der Garde, a Sauber conseguiu uma autorização judicial para acelerar na pista de Melbourne. Marcos Eriksson teve problemas com a suspensão do carro, mas Felipe Nasser ficou com o 11º tempo do dia. Eu acho que ainda tenho muito aí para melhorar na pista, ainda estou me achando, mas mais um treino amanhã aí já vai ajudar muito. Foi uma sexta-feira confusa, mas ao menos, Felipe Nasser conseguiu estrear como piloto titular da Fórmula 1. O que será do amanhã? Apenas os homens de preto poderão responder.